Música Fala galerinha do canal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o tio Stark, no vídeo de hoje galerinha, nós vamos estar fazendo a repintura desse Tokusaksu, do Jiraya. Antes de começar o vídeo galerinha, siga a gente nas nossas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para as notificações e bora para o vídeo. Antes de começar a pintura, nós vamos desmanchar a figura. Então nós vamos soltar os braços, as pernas, porque aí assim teremos mais facilidades na hora de fazer os detalhes na Action Figury. Dando início a pintura, eu vou estar fazendo os detalhes na parte do tronco. Eu vou estar utilizando aqui um esmalte da Risqué dourado, para estar fazendo os detalhes do ombro e da gola do pescoço. A dica para quem for utilizar um esmalte, é simplesmente passar uma mão só, sem ficar sobrecarregando de muita tinta, para que o esmalte possa secar e não fique melando. Se for o caso, depois que estiver seco, passe novamente mais uma demão de tinta. Na máscara do Jiraya, eu também utilizei o mesmo tom de dourado, para estar fazendo a pintura. E logo depois, eu utilizei um pouco de tinta branca, acrílico, para estar fazendo os detalhes da boca e do pescoço. Para fazer os tons escuros da Action Figury, eu utilizei um risqué preto brilhante, nas pernas e nos braços. E nas partes brancas da peça, eu dei uma retocada com a tinta acrílica. Logo em seguida, eu fiz um detalhe em vermelho, para dar um tom de contraste, né? Entre a bota e a caneleira, como se fosse um tom de meia. Eu utilizei o mesmo tom de preto, para estar fazendo os detalhes da cueca, debaixo do braço e do pescoço. E utilizei um tom vermelho, para pintar a armadura e o capacete. O detalhe dos olhos, eu fiz com tinta acrílica branca e um pincel bem fininho. Depois de seco, eu apliquei um tom de azul metálico em cima do branco. Esse é o resultado. Eu fiz uma bainha para a espada, utilizando palito de picolé. Nos outros vídeos, se vocês quiserem, eu ensino como fazer. Ela fica funcional, a espada encaixa certinho. Depois eu pintei com tinta preta. Coloquei uma fita 3M atrás, para não danificar. E colei na Action Figury. Esse é o resultado. Então, agora eu vou mostrar para vocês, o antes e o depois dessa Action Figury do Jiraiya. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.